Também na manhã desta sexta-feira, ações policiais com a chegada do fim de ano começaram no Vale do Aço. Na área da 12ª região da Polícia Militar, o policiamento está reforçado. A corporação lembra logísticos e consumidores sobre a adoção de medidas preventivas nessa época. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira trazem a reportagem para a gente aqui. Pode balançar. O lançamento da Operação Black Friday e Natalina em Ipatinga foi na manhã desta sexta-feira na Praça 1º de Maio, no centro da cidade. Até o dia 31 de dezembro, todas as áreas comerciais terão reforço do grupo especializado em patrulhamento, do tático móvel, viaturas do setor e patrulha de operações. Black Friday já é um dia esperado por praticamente todos os consumidores que esperam neste dia conseguir efetivar compras interessantes. E aí a Polícia Militar, como forma de proporcionar maior segurança, tanto para esses consumidores, mas também para a população em geral, está fazendo essa operação, proporcionando segurança objetiva, segurança subjetiva. E é interessante também que hoje nós estamos dando início à Operação Natalina, que vai até o dia 31 de dezembro. A Black Friday é uma das datas de maior movimentação para o comércio, e já seguida do Natal e Ano Novo. Por isso, é também nesta época do ano que os criminosos estão de olho à espera de uma oportunidade para agirem. Nós temos alguns crimes, que são os furtos, roubos, principalmente, né? Estelionato também, porque há um momento em que dinheiro está sendo circulado, e a gente vai trabalhar nesse aspecto. E há de ressaltar que, aqui na cidade de Patinga, nós estamos tendo já uma redução de crimes violentos, principalmente relacionados a roubo. E com essa operação, é proporcionar que a população aqui possa ter neste restinho do mês de novembro e também no mês de dezembro, uma segurança ainda maior, com redução de crimes violentos, roubos, e também os furtos, que nós temos uma preocupação muito grande. Cerca de 100 policiais estão empregados na Operação Black Friday e Natalina. O reforço na segurança acontece em toda a área da 12ª região da Polícia Militar. Apesar do reforço no policiamento, o recomendado para quem vai às compras é sempre redobrar a atenção. Os consumidores têm muita atenção na questão de transporte de dinheiro, que fiquem atentos às abordagens, principalmente na rua. E qualquer dúvida que tiver, qualquer situação que ele visualizar, que não é normal, nós sempre aconselhamos de escar 190, para que a polícia seja acionada e dê o apoio necessário nesses casos. Obrigado. 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 Obrigado.